Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG Pactual, lança uma conta digital, BTG+, digital seu banco digital interligado aí junto à corretora de investimentos BTG Pactual Digital é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigada Leandro, continue assim gente, como vocês sabem nas lives eu venho comentando, nossos grupos também referente ao lançamento do seu cartão múltiplo, debt e crédito, Mastercard Black junto ao banco BTG+, é um braço junto à sua corretora de investimentos como vocês sabem o BTG Pactual é voltado para o público de alta renda A e B e aí com o lançamento do seu banco digital, com certeza ele irá trazer outros tipos de público também para o banco digital As instituições financeiras que estão sob a unidade de varejo digital do banco tem funções bem definidas a plataforma do BTG Pactual Digital é voltada para as classes A e B o banco PAN fica com os consumidores das classes C, D e E o banco PAN, ex-panamericano, que pertencia ao empresário Silvio Santos foi comprado pelo BTG em 2011 para ser o braço de varejo do banco da Faria Lima a caixa também é sócia controladora do PAN, que pertencia ao apresentador do SBT por meio do PAN, o BTG também oferece crédito para micro e pequenos empreendedores e financia capital de giro para pequenas e médias empresas a expectativa é aumentar esse financiamento segundo fontes Com a maior concorrência da Sintex, o avanço da XP em investimento o BTG acelerou os planos de expansão de seu negócio digital e de varejo BTG e a XP são rivais de longa por conta da disputa entre eles por agentes autônomos no mercado Junto ao aplicativo BTG+, você vai encontrar as seguintes informações já no aplicativo Nesta versão corrigimos bugs e apresentados algumas melhorias no aplicativo do BTG+. A cada dia estamos trabalhando para deixar o nosso aplicativo ainda mais funcional e rápido para agilizarmos a sua vida financeira Está gostando de usar nosso aplicativo? Avalie na Store Conheça o BTG+, que tem a relação mais inteligente com o seu dinheiro e soluções que simplificam a sua vida Confira algumas funcionalidades do seu aplicativo do BTG+. Conta corrente, então aqui você pode ter pagamentos, transferências, aqui junto ao aplicativo do BTG Cartão BTG+, veja detalhes das suas transações e acompanhe suas compras em tempo real Então aqui eles vão disponibilizar para vocês o cartão múltiplo débito e crédito internacional e também o cartão Mastercard Black Junto então ao aplicativo do BTG+, você poderá fazer então pagamento de contas, transferências, fazer investimentos Acompanhar o seu cartão em tempo real as compras por geolocalização Você poderá alterar o limite do seu cartão para mais, para menos na configuração do cartão do BTG+. Você poderá verificar os depósitos, também fazer depósito e além disso verificar os comprovantes de pagamento que você fez e de transações junto ao aplicativo do BTG+. No tiro de dúvida você poderá falar online aí com as atendentes ou por telefone do BTG+, também O cartão será da versão internacional e Mastercard Black Como eu estou mostrando para vocês, não temos aqui a imagem oficial do cartão Mas no aplicativo já mostra então Mastercard Black junto à configuração do aplicativo, tá certo? Então logo logo estará disponível para todo mundo o aplicativo do BTG+, com as funcionalidades que eu acabei de falar aqui para vocês E o lançamento aí oficial do seu cartão Mastercard Black junto ao banco digital BTG+, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então Rafael Brigolom Carvalho, um grande abraço meu amigo Leandro Gomes, novo membro do canal, estamos juntos Adelino Fernandes, meu amigo, só no piloto agora aí Um abração para o nosso companheiro Adelino Fernandes de Osasco, viu? Um abração para ele e para sua esposa também Samuel Pérez, um grande abraço meu amigo Caio Carvalho, um grande abraço para você também E o nosso companheiro aí, Rafa Languagem by Rafa Tieter E Rafa Eolevi, um grande abraço para vocês também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo, com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau